E aí pessoal, e se vocês gostam de hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, aproximadamente 10 dias atrás, o Troll Maço, cara, que é um dos principais desenvolvedores do MCPE Tweetou uma coisa que eu cheguei a trazer aqui, meio correndo pra vocês E depois lendo alguns comentários, inclusive esse comentário de um inscrito aí Eu percebi que eu tinha deixado passar uma informação importante E eu acabei não vendo ninguém mais postar, falar sobre isso Então vamos lá, cara É uma audição um pouco curta, um pouco rápida, mas que é interessante, cara, é uma engraçada, inclusive O Tweet do Tomasso é mais ou menos esse daí Eu estou trabalhando na expansão de pacotes de recursos agora Apenas adicionando suporte para a adição de línguas através de pacotes personalizados Alguém aí fala pirata? Eu gravei um vídeo e estava muito corrido, eu acabei nem explicando toda a informação Nesse Tweet aqui, o Tomasso fala algumas coisas importantes Primeiro, que ele fica trabalhando novos recursos para os pacotes de textura O que já indica que aquela história do Addons não está parada, está em andamento E ele pega e fala que através dos pacotes personalizados, através desses Tour Packs E dos Resource Packs, poderiam ser alterados fontes, letras, traduções Só instalando um novo pacote de recursos ali E uma coisa que a gente espera, a gente espera que além de modos, além de textura A gente possa mexer muito com o algoritmo, com a escrita do Mag Mas, mais do que isso, quando ele pergunta se alguém fala pirata Eu cheguei a falar alguma coisa a ver com pirataria Mas na verdade não é Para você que não sabe, no Minecraft de PC existe uma linguagem Ele existe como se fosse a possibilidade de idioma normal Tem português, inglês, francês, sei lá e por aí vai E tem uma língua que eles chamam de língua dos piratas, cara Que é muito engraçado, porque é tipo como se você realmente fosse um pirata Falando por R, A, jogar, A, puxando R, puxando A, esse tipo de coisa aí É engraçado pra caramba, é muito estranho E, aparentemente o Tomás te deu a entender que Na próxima versão do Minecraft nós teremos esse idioma a mais Vamos lembrar que com relação ao Minecraft de PC O nosso Minecraft tem algumas limitações ainda Inclusive com relação ao idioma Então, ele está acrescentando isso Seria engraçado, ainda pode fazer muita zoeira no MCPE No Minecraft PE E é uma coisa engraçada, porque é linguagem de pirata Porque a galera aí do canal Cavalho de Ané já tá ligada E como que é Então, seria muito engraçado, seria muito irônico Outra coisa, cara Eu quero ver o que eles vão fazer Sério, eu quero ver o que eles vão fazer Com relação a essa história de diálogos aí Porque a gente tem muitas promessas e tal Não só de seleção de specs Mas pra coisas que querem serem feitas dentro do próprio Mine Como aquela história dos aldeões, dos viewers Poderem dialogar entre si Isso aí já constrói uma das changelogues Que viria futuramente Então, ele está aí falando Nós estamos trabalhando na adição ali Digamos assim, na modificação de diálogos Na modificação de idiomas Através de pacotes de textura Pode significar que isso aí vai vir futuramente Que isso aí virá, né Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje É uma, digamos assim Não é uma teoria Porque é uma coisa simples de selecionada Provavelmente virá E ao mesmo tempo é uma coisa muito inútil, cara Porque isso vai servir pra vídeo de zoeira Na minha opinião Ninguém vai levar isso tão a sério assim Se você gostou do vídeo Não esquece deixando o seu like aí Se você tem alguma dica Duas sugestões Ou comentário É só comentando aí embaixo Como eu falei, cara Eu procuro ler e responder todos os comentários Sempre Tanto é que muitos comentários Eu acabo lendo, salvando Porque quando eu tiver um tempo Eu vou lá e dou uma olhada depois Esse mesmo Eu peguei ali Assim, ó Pô, interessante essa informação Guardei ali Tirei um vídeo Deixei guardado E tava dando uma olhada agora a pouco E resolvi gravar Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Manda a calma Jogue o jogo Teorize aí embaixo Falou E até mais E até mais